Doze e trinta e oito. Agora premiado! Isso aqui é uma torta com recheio de mousse de cupo açu, geléia artesanal e chantilinho. Lá do Le Jami Gourmet. Dessa palavra é uma palavra francesa, né? Le Jami. Le Jami Gourmet. E você que quer participar não atenda, alô. Não, fale alô, tem que falar Le Jami Gourmet. Le Jami Gourmet. Como é que é o nome dos nossos amigos lá do Le Jami Gourmet? Le Jami Gourmet. Cris, né? É, é a Cris. A Cris. Um grande beijo, Cris, que fica no Parque 10. Vamos ver? Tem telefone, tem espectador aí na linha? Alô! Dá não! Em sua atenção eu vou mandar um beijo pra Cris e pro Le Jami Gourmet, que fica lá no Parque 10. Tu diz alô. Rua Evanete Machado, 386, no Parque 10. Telefone pra contato é o 993-14-7544. Ligue e fale com a Cris. Oi. Agora, vai, Walter. Alô! Le Jami Gourmet. É, assim que eu gosto. É daqui mesmo, com a boca. É essa dica boa. É daqui mesmo. Isso mesmo. De onde você fala? Petrópolis. Petrópolis. Tá toda a família reunida aí na sala, né? Não. Tá, tá, tá. Tá todo mundo. Eita, que confusão. É o seguinte, fica na linha, conversa aí com a nossa produção pra você vir pegar o seu prêmio, tá ok? Ok. Um beijo. Um beijão, beijão. Um beijo pra você que tem do outro lado. Essa foi mais uma edição do Agora, premiado 1240. O ganhador foi lá de Petrópolis, no sul da cidade. Parabéns, parabéns. É assim, no nosso programa, você liga, participa, fala a dica que nós falamos pra você, pra você ligar e ganhar o seu prêmio. Porque todo dia tem prêmio aqui no Agora. A gente nem diz a dica, a gente já dá logo o resultado da promoção. Vamos ajudar. É a única prova que você já tem a cola na mão. A cola na mão. Uma boa tarde pra você amanhã. Tem mais, viu? Fica ligado conosco. Tchau, tchau. Boa tarde. Um beijo. Tchau, pessoal.